Tá na cara, eu não sou nada pra você Tá na cara, vai ser uma morte a mais Então tô assim, mano, tá melhor, mas eu sou bom, pô Você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Olha se você ficar, vai me fazer super fazer chorar Então reclamar, me pergunto sem poder te amar Você me encargar, vai me fazer super fazer chorar Então reclamar, me pergunto sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe meu coração Já achou de sofrer Na solta Com você Hoje em setembro Lembrando que tem Espocrato Doido, né?